O boletim de ocorrência sobre a confusão envolvendo o motorista e uma passageira foi registrado nesta segunda-feira por Luiz Antônio. Ele diz que saiu de casa com um único objetivo. Eu saí de casa para ganhar o meu pão de cada dia. O alagoano, que tem Goiânia como segunda casa, é motorista por aplicativo há mais de dois anos e conta que já viveu situações complicadas envolvendo passageiros. Por isso, há oito meses, decidiu passar a gravar as corridas. Há oito meses para cá, eu botei a câmera no meu carro, já devido aos ocorridos que acontecem dentro do carro. E o motorista, ele nunca tem como provar, se você não tiver uma imagem. Na última sexta-feira, uma dessas gravações viralizou. A imagem mostra quando duas passageiras entram no veículo. Uma delas senta atrás do banco do motorista e avisa que precisará de troco para o pagamento em dinheiro. Em poucos segundos, começa uma discussão. Irritada, a passageira xinga e, em seguida, cospe em Luiz Antônio. Ele revida e ela então desce do carro. O motorista vai atrás. Depois que ela desceu do veículo, ela ficou batendo a porta do carro, tentando quebrar a porta do meu carro. Aí depois pegou uma pedra e tentou quebrar o parabriso traseiro do veículo. A mulher é a Giovana Ogando. Ela teria sugerido deixar o pagamento para uma próxima corrida. Opção que o motorista não é obrigado a aceitar. Isso aí, de pagar na próxima que o povo fala, é quando o passageiro não paga a corrida, aí nós reportamos lá para o aplicativo que aquele passageiro não pagou a viagem. Aí vai ter todo um processo para você poder receber esse valor. A confusão aconteceu na última sexta-feira, no Setor Sul, por volta das três e meia da tarde. Pouco tempo depois, o vídeo foi publicado e atingiu milhares de visualizações. Nas redes sociais, ataques de internautas dos dois lados. Inclusive, Luiz Antônio registrou um boletim de ocorrência dizendo que está sendo ameaçado. A empresária gravou um vídeo dizendo que se arrependeu da forma como agiu contra Luiz Antônio. O que eu fiz foi terrível. Ele respondeu na mesma medida. Foi uma troca de violências recíprocas. Mas eu sinto muito por ter feito isso. E eu me arrependi não só agora, nesse momento. Eu me arrependi instantaneamente. Na hora que eu saí do carro e percebi o que tinha acontecido, sabe? Eu já me senti extremamente envergonhado daquilo. O motorista diz que também agiu no impulso. Eu não me arrependo de ter reagido. Porque, para eu reagir, toda ação tem uma reação, né? A plataforma Uber enviou uma nota dizendo que lamenta o ocorrido e que considera o comportamento inadequado de ambas as partes. E informou ainda que as contas foram suspensas até a apuração dos fatos. A empresa destacou que tanto motoristas quanto usuários devem contatar as autoridades policiais se sentirem ameaçados ou vítimas de alguma ação ilegal. Em relação ao uso de câmeras em veículos de motoristas parceiros, a Uber disse que é permitida a instalação para fins de segurança, respeitando a privacidade do usuário. E ressaltou a proibição da divulgação em redes sociais ou em qualquer outro fórum público. Por fim, esclarece que não existe opção de pagar na próxima. E que o aplicativo apenas permite que o motorista informe quando o usuário não honrou com pagamento, criando um débito na conta do passageiro. Mas essa é uma opção do motorista e não do passageiro, segundo a Uber.